Música Quando houve a votação da medida provisória 660 com as emendas atacando as atribuições do cargo, a insatisfação dos colegas com a situação atual se mostrou ainda mais forte e nós temos uma grande confiança de que essa insatisfação vai se reverter em uma mobilização com bastante empenho dos colegas. Depois da MP660 que realmente chamou os colegas para o movimento, que é a valorização do cargo em risco, então isso para nós foi muito importante e foi muito bom a reunião, a assembleia que nós tivemos e os colegas realmente se manifestando muito favorável ao movimento. Os colegas de Rondônia participaram do seminário em São Paulo e vieram com muita gana e aí houve uma mobilização muito grande no estado de Rondônia. Então a gente espera também que os demais colegas do Brasil todo possam entrar nessa luta que vai ser crucial para a nossa categoria. É preciso que os colegas tenham a consciência de que devem aderir ao movimento e dar a sua contribuição para que a classe toda seja contemplada com os benefícios que nós estamos reivindicando.